Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, fiz uma aula terapia com a Karina Miguel A Karina, ela mora em Portugal, é nossa aluna, né? E foi muito bacana, foi muito interessante e ela gentilmente permitiu que eu publicasse aqui para vocês a aula que eu fiz junto com ela E nós falamos bastante sobre os cinco elementos da medicina tradicional chinesa Fiz uma aula super especial com ela, expliquei bastante várias coisas e não ficou só nisso, foi uma aula intensa Falamos também sobre a harmonização do espaço terapêutico, a harmonização de si próprio, né? De si própria, para você, como você não se contaminar com as energias do outro, né? Porque muitas vezes o cliente chega para o espaço terapêutico, para a terapia, ele chega meio cabisbaixo Meio triste, né? Chega assim, né? E muitas das vezes ele sai do espaço terapêutico muito bem Tudo bem, tudo fantástico, tudo jóia, tudo legal Mas aí que tá, ele sai todo legal, tudo fantástico E você, terapeuta, fica lá ruim Absorve a energia negativa que o seu cliente lhe trouxe Então, nesta aula que eu fiz com a Karina Miguel de Portugal Ela trouxe essas questões que ocorrem, estava ocorrendo com ela Eu dei para ela essas dicas e essas dicas estão para vocês também Então, assistam, assistam a aula que eu fiz com a Karina Miguel E ela, gentilmente, como eu falei, agradeço mais uma vez a Karina Por ceder a gravação para que eu possa colocar aqui para vocês Ficou muito legal, ficou muito show Espero que vocês gostem Está uma aula, falamos sobre os cinco elementos Falamos sobre todas as leis dos cinco elementos Dei vários exemplos para ela Fiz um exercício tete a tete E vocês vão ver que tá fantástico, fantástico E falamos também sobre energização do espaço terapêutico E energização própria Ficou muito legal Assistam E no final, a Karina, ela também coloca o seu contato Se você que está aí, mora em Portugal E quer um atendimento tipo do Roberto Aí em Portugal Você tem a Karina Miguel E ela deixou o seu contato O contato dela tá aqui na descrição do vídeo Se você quiser entrar em contato com a Karina Miguel Ser atendida ou ser atendido aí em Portugal por ela É só, procura aqui na descrição que tá o contato dela E ela vai dar pra você um atendimento fantástico Tipo do meu atendimento Tipo do atendimento que nós damos para os nossos clientes Valeu? Fiquem com o vídeo Fiquem com a aula Foi muito fantástica Karina, brigadão, brigadão Sucesso pra vocês, sucesso pra todos Assistam o vídeo Pronto, já que estou Pronto, chegou Cheguei Então, como está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem E você aí? Como que está? Também, também Também vai tudo a andar devagarinho Ah, tá bom Já começaram a chegar os clientes Que aqui em Portugal ninguém conhece a reflexologia É? Aqui na minha zona Eu falo reflexologia Mas isso é o quê? E depois uns vêm experimentar Outros ainda estão reticentes Mas já está as coisas Já estão a andar Todas as vezes que fiz Pelo menos o feedback é positivo Uau É isso aí Pronto Pronto Já não é mal Isso Mas é aquilo que eu falo Sorte sua que ninguém conhece Pois Por um lado também Porque toda a gente vem na descoberta E como também não estão habituados Não conhecem outra coisa É mais fácil Você vai captar os seus clientes Você vai educar os seus clientes Ao seu modo de trabalhar Isso é É um campo extremamente fértil Fértil Qualquer lugar que você vá Com reflexologia Você Literalmente Se vira E se vira bem Sim Aqui os resultados estão a ser Estão a ser positivos E depois é assim Aqui na Na minha zona Que ainda ficamos um bocadinho mais fora de Lisboa Mas o que funciona É muita palavra a palavra Então um vem Olha eu fui experimentar a Karina E gostei muito Isso Depois o outro liga Ah posso ir Posso ir É assim mesmo Amanhã tenho três Mas isso foi Isso foi É assim É assim É assim aí Qualquer lugarejo Aqui também no Brasil Um distrito Algum bairro distante A gente chama de distrito Tem lá Mil Duas mil pessoas Ou 500 pessoas Que moram no local Ah mas no meu local É piquititico Eu falo sempre assim Sorte sua Sorte sua Ah ninguém conhece Como que eu vou fazer Sorte sua Exatamente Divulga-se Dando um presente Cortesia Vem cá vem fazer Faz nas amigas Todo mundo tem amigo Tem amiga As amigas vão Ah mas feito pólvora E aí a agenda Começa a lotar Já está a começar Porque entretanto Eu também fiz a reflexologia Mas já tinha iniciado De massagens E então consigo conciliar É assim Quem pretender uma massagem Corporal Ou Tem a massagem corporal Quem quiser a reflexologia Tem a reflexologia Quero que eu lhe mostre aqui O meu espaço Ah mostra para mim Olha mas é assim Eu ainda não consegui Encontrar uma poltrona Mas tinha este chese longo As pessoas ficam Super confortáveis ali Aham Só que aí depois Eu tenho uma almofada Ali por baixo Da Da Marquesa Onde acaba por pôr Por baixo do Zuta a zona do esporão Do calcânio E então fica mais confortável E vou conseguindo Fazer assim É isso Parabéns Está perfeito E já consegui Finalmente O mapa estava ali Há tanto tempo Olha lá Chegou aí Chegou ele Chegou Eu vou tempo Mas chegou Só que entretanto Eu tive muito tempo Foi à espera Que A pessoa me trouxesse Umas baguetes Para eu conseguir Ficção na parede Sem estragar Pronto Mas está tudo prontinho Está tudo Quem vem Diz que gosta muito do espaço Está muito bom Não é isso É isso Implantar no seu espaço A sua energia Pois É isso que eu tenho Que falar consigo Porque assim Roberto Não há Uma reflexologia Que eu tenha feito Que eu fico Com uma pressão Na cabeça Enorme Vamos lá Quando eu não fico Com as dores Dos clientes Fica Fica Com Pressão Na cabeça Com dor Dos clientes Sabe o que eles Estão fazendo Sem maldade Mas eles Estão deixando A mala deles Mas é para você Pois E você está pegando É que eu fico Super aflita Depois Quando eles Quando eles Vão embora Agora Eu queria ver consigo Aquele sistema Eu por acaso Não me degustei Muito sobre ele O da De envolver Na chama violeta Será? Sim Que técnica É que eu posso Usar assim Porque vez em quando Eles ligam Olha estou aqui À porta Posso ir? E eu Ou vou-lhe a sair Do outro trabalho E depois chega aqui Já não tenho tempo Para me preparar E começo logo O tratamento Então Aí você precisa Se ajustar E você precisa Se preparar É Você Acho que ele assistiu Vários filmes De guerra Não assistiu? Uhum Às vezes você gosta De filmes de guerra Não é? Mas Ele mexe O que eu estava assistindo E os caras vão Para o fronte De qualquer jeito? Pois não Não Vai lá Ah Eu sou a favor Do plano E tal Eu vou lá Ah Não tem nem uma espada Nem um pedaço de pau Na minha mão Vou lá Eu vou lá Você vai? Pois não Não via Então E o que você está fazendo Indo pro fronte Sem nada na mão? Pois Então você tem que ir pro fronte Campo de batalha Com escudo Escudo Então É Pense sempre nisso Se eu não me preparei Para a terapia Eu estou indo Num campo minado Pois Então a gente fala No nosso estudo Que tem o módulo Das dores físicas O módulo avançado Das dores emocionais E tem a essência do ser Que eu já falei Algumas vezes Sim Então é na essência do ser Que a coisa está perdendo Então você precisa se preparar Se harmonizar E quando fala nas cores Da cromoterapia É legal seguir um sequenciamento Mas eu sou muito Eu não gosto de muita regra Sabe? Ah, tem que começar com a chama violeta Depois vai pra outra cor Depois vai pra outra cor E se eu esqueci a sequência Das cores Como que eu faço? Pois, exato Você acha que o mundo das cores É mais inteligente do que eu Ou eu sou mais inteligente do que eles? Mais inteligente do que eu Eles são mais inteligentes do que eu Sim ou não? O mundo das cores? O mundo das cores O mundo das cores É mais inteligente do que você Ou você é mais inteligente do que o mundo das cores? Ai, sei lá, Roberto Agora fiquei confusa Então A energia do alto Ah, é mais forte do que nós Então O mundo das cores Ele está mais preparado do que eu Está mais preparado do que você Então Aquele que está mais preparado Ele entende a fragilidade daquele que está menos preparado Ok Mas ele vê a boa intenção Você é mãe? Sim Você é que tamanho que tem seu filho? Já tem nove anos? Nove Nove Ele já errou várias vezes algumas coisas? Ah, já? Já Tentando acertar Você já percebeu ele tentando fazer alguma coisa e já errou? O que você fez? Você deu uma bronca nele ou você incentivou ele? Ai, acho que eu já fiz os dois É, não Então precisa rever Então vamos pensar Racionalmente Ele está lhe tentando fazer o certo Mas fez uma Uma meleca Fez uma Literalmente uma cagada Tentando fazer o certo E você é mãe Pensa assim O que você acha que você deve fazer? Dar uma bronca Ou incentivar Tal O que você deveria fazer? Pois eu devia incentivar Tente consciência disso Isso Fez sujou Foi uma meleca Tal Mas Entendeu? Ou seja Você Está mais preparado do que o seu filho neste momento Ou seja O mundo das cores Está muito mais preparado do que eu Ok E ele está lá Se eu estou fazendo E eu Não segui aquela Pseuda sequência Correta Você acha que ele vai deixar de me ajudar? O mundo das cores? Não Feito um pai e uma mãe Estou vendo a boa intenção naquele cidadão Uma hora ele vai aprender Não é assim que você pensa para o seu filho? Uma hora ele vai aprender Sim Então com carinho Procurando ensinar Dando afeto Me incentivando Sabendo que vai talvez errar de novo Aí você vai incentivando Daqui a pouco é um adulto Que sabe se virar no mundo Senão vira um adulto mimado Que não sabe fazer nada Então tem O erro faz parte Errar tentando acertar faz parte Agora errar propositadamente Fazendo coisa ruim Aí é esquisito Ok Então procura se preparar Ah, eu vou me preparar com a cromoterapia Com as cores Liberte sua mente Liberte sua mente Liberte sua mente Vem a sua cabeça Abrindo um portal E as cores E as cores no alto da sua cabeça Como se fosse uma grande aquarela de cores Todas as cores Pairando na sua mente Lá no alto Ok Ela vai se aproximando Se você se abre Ela vai se aproximando Sabe? Vai, vai Eu não vou falar nome de cores Senão você fica Sugestionada Ok Eu não quero deixar você Sugestionada na cores Elas vão começar a pairar De repente Talvez todas Desçam E começam a fazer uma limpeza em você De repente todas descem Ou de repente desce só uma Ok Pode ser um amarelo Azul Rosa Violeta Ou vermelho Ou laranja Mas você percebe Que tem uma cor Que está querendo vir mais Se ela está querendo vir mais Para você naquela hora É porque é essa cor Que você está precisando Ok Aí você deixa Recepciona ela Dar as boas-vindas Para o visitante Que vai te ajudar A fazer uma Ficina mental Energética E ela Você vai perceber Que ela vai invadir Sua mente Seu cérebro E tal De repente Se você está bem conectada Você começa a perceber Que outras cores Começam a querer chegar E você como uma boa Anfetriã Você recepciona Todas elas Seja bem Acolhe Abraça Acalenta Como se fosse um filho No colo Cuida Põe a mão no seu teito No seu coração Sinta as cores Fazer uma faxina Energética E isso é necessário A cada tratamento Ou por exemplo De manhã Se eu tiver clientes E fazer esse processo Dá para dois ou três Isso não Isso não há contraindicação Pois Não há contraindicação Você pode fazer quatro Às vezes você quiser E para o espaço Roberto Há assim alguma coisa rápida Para harmonizar o espaço Eu chego aqui Todo dia No meu espaço Sabe o que eu faço? Um bom dia Eu falo Bom dia Vamos trabalhar Porque aqui fica energia Minha energia fica aqui E quando eu chego Não posso chegar De qualquer jeito Embora que tenha Minha energia A energia da Vilma A Vilma está na seladera Ali atrás Na casa Essa parede A Vilma trabalha A minha esposa Então a gente Recepciona o local Bom dia Tal Bom dia Vamos trabalhar Vamos trabalhar Porque hoje tem que trabalhar A gente tem gente Para ajudar Então eu me conecto Com o meu espaço Voltando lá Para as cores Quando você fizer Esse exercício Você vai sentir Em si Um Um guarda-chuva Energético No seu entorno Você vai sentir Você vai sentir a presença Se você começa Faz assim Faz assim Você já fez reiki? Já? Sim Já Você é reikiana Não é? Sim Ah, eu lembro Você é mestrada Já ou não? Não, não, não Fez um? Só um Um Tá Então como você é reikiana Você sabe que existe energia Sim Exatamente Por acaso Eu assisti agora Há pouco tempo Também uma maratona De reiki E ela também deu Deu uma A possibilidade Fazendo trabalharmos Com o Shock Array Isso Continua assim Fica comigo Continua assim Normal Vai fazendo assim Vê se você consegue Sentir o campo energético De verdade Respira 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 Aqui, ó Aqui Aqui Você tá aí no seu espaço terapêutico Não tá? Uhum Ó Vou levantar meus braços aqui Estou todo arrepiado Eu quero que você agora Com as suas mãos assim Volte o seu corpo Para o seu espaço terapêutico Onde tá todos os seus objetos E Ótimo Aí você direciona a sua mão Para o seu espaço terapêutico Isso Abre os dedos Isso Sabe? Pronto Fechou as mãos Agradece Agradece Ufa Qual é a sensação? Não vejo Beleza Quanto tempo levou para fazer isso aqui? Rápido Quanto tempo? Um minuto? Dois? Um minuto Aí Se você se conecta Com a energia Eu não vejo Eu sinto Muito dez Uou Estou arrepiado Então você Manda energia Assim você vai Limpando Sabe a faxina? Sabe a faxina que eu falo Para fazer no pé Na massagem? Faxina Às vezes O espaço O espaço seu Está muito sujo Das cargas que ficaram aí Então às vezes Esse movimento já deu uma Faxina Mas talvez não foi suficiente Você já fez faxina na sua casa? Já Já Às vezes a faxina é pesada Tem lugares E não sai esse negócio Eu até queimo muito os incensos De limpeza Pois faço A cada sessão Também acabo por acender aqui Um bocadinho de purificação Mas eu é que noto Que fica a carga toda E tem que estar aqui Que legal Incenso Eu gosto de incenso Gosto de um purificador Umas essências Umas aromatizantes E tal Mas Antes mesmo De acender O incenso Tem que estar aqui dentro Sim Ah, vou acender o incenso Acende lá E Estou pensando Em puxar o pescoço Da minha vizinha Que está me enchendo o saco Não E se eu Só acendo Se eu me conseguir concentrar Roberto Senão não faço Então Parte Parte disso aí Agora Uma outra coisa Que eu Tá Não é assim? Então você fez esse movimento Eu parei nisso Aí você está Blindada Imagina que seu corpo Tem um Um guarda-chuva energético Tá Se vem energias negativas As energias negativas Batem no seu campo energético E caem Ok Dependendo da carga Da energia Se uma carga De energia É muito forte Boa parte Cai E alguma parte E passa Pra não passar Como você tem que fazer Se proteger mais De vez em quando Você faz Mentaliza Aí você está Blindando Cada vez mais Seu campo energético Aí daí de novo Não para É assim mesmo A gente está falando Sobre energia O bocejar Com esse parte Você sabe disso, né? Sim, sim, sim A energia bate E desce A energia desce Ela não fica Tá bem? Ok Aí é assim Depois que você fez Esse trabalho Primeiro Pra você Gostar de alguém Você tem que gostar De si próprio Primeiro Então você está fazendo Um trabalho pra você É o que você pode fazer Imagina que Meu guarda-chuva energético Tem um metro pra lá E tem mais um metro pra cá Esse guarda-chuva energético Que está me blindando Ok Aí que está A sacada legal Quando você se sentir Bem fortalecida Não está lá Apoiar Isso Imagina mais um metro Pra lá E mais um metro Pra cá Olha Eu estou aqui Mais dois metros Aqui Eu estou aqui No quinto andar Do prédio Não Se eu começo A aumentar raios De cinco metros Eu já pego O andar de cima E pego O andar de baixo Ok De repente As pessoas Que estão aqui No sexto andar Quem está no quarto andar De repente Senta uma leveza Parece que o dia dela Começa a melhorar Ela não sabe por quê Por quê? Porque o cara Que está aqui No quinto andar Está fazendo Uma faxinha No prédio Ok Tá Então Eu posso fazer Uma faxinha Para expandir Em todo O meu espaço Terapêutico Avançar Pela rua Avançar Avançar Pelo bairro Pela zona Não é? Mas isso tem a ver Depois com o treinamento Não é, Roberto Quando sentirmos Já que Está bem Você está entrando No campo de batalha Eu estou no campo de batalha Cuidando de uma pessoa Aqui Tete a tete Uma coisa Se eu estou no campo de batalha Cuidando De muitas pessoas À medida que eu aumento O meu campo energético Eu estou interferindo No interesse De muitas pessoas Tá Que nós Seres Que somos aqui A gente está Sempre sendo manipulado Agora Se eu estou conectado Com a energia densa Eu estou sendo Manipulado Pela energia densa E a energia densa Ou a energia negativa Ela não quer perder Ela não quer perder Então quando você pega Para tratar de um cliente Você está tratando do cliente E também dessa energia densa dele A energia densa Ou a energia negativa Não vai querer perder ele Para você Começou a perceber o jogo? Sim, sim, sim Então essa energia densa Se você não está Se cuidando Ela vai atuar sobre você Por quê? A gente está falando aí De vampirização Sugando energia Já ouviu falar sobre isso? Sim, sim, sim Energia densa Está lá sugando a energia Daquele ser Que está ali com você Agora chega a você Cheio de conversa Fazer terapia Coisa e tal A pessoa começa A acordar para a vida E ela começa A se desmamar Daquela energia densa Que ela nem sabia Que estava com ela E aquela energia densa Ela vai querer perder Para você É um jogo de interesse Você acha que ela vai entregar De bandeja? Ela estava sugando a energia Do seu cliente E você chega lá Para tirar Tirar a mamadeira dele Ele não vai querer Se ele não quer Ele vai brigar Se você não está preparada Aí você acaba ficando ruim Ai, tem que ficar Tantos ajustes, hã? É, você quis falar Sobre esse açúcar Esse açúcar É, sim Pronto, não faz mal Pronto Eu já percebi Essa parte, Roberto Está ok Vou começar A fazer a preparação Antes de cada cliente Porque senão Não tem como Que eu fico super Desconfortável E depois também Não fico bem Agora, outra dúvida Só uma coisinha Antes da outra dúvida Antes de tocar No seu cliente Pedir permissão Pedir permissão Permissão Para o seu campo energético Permissão Legal Pois é, pois é Então pronto, Roberto Agora, nesta folhinha Ah, cinco elementos Pronto Aqui dos cinco elementos Isto é assim O que eu tenho feito é Na primeira sessão Passa a flechina Tudo muito certo Depois Há aqui a questão Por exemplo Um cliente Que sinta Medo Devemos atuar É a parte da água Deve-se Focar mais no rio E na bexiga É isso? Então vamos lá Lá nos cinco elementos A gente tem Duas leis Que regem Tem várias leis Que regem O cinco elementos A gente vai avançar Nessas outras leis Mais para frente A gente quer complicar Um pouquinho mais Mas eu fico Com as duas leis principais Que elas já dão Uma grande Uma grande ferramenta Então tem a A lei de geração E tem a lei de contenção A lei de geração É um elemento Alimentando o outro Então para uma pessoa Que tem muito medo Tem insegurança Ela está muito No elemento água E o elemento água É caracterizado Pelo órgão rim E a víscera E a víscera bexiga Falando em filme Tem um filme Que eu acho Bastante interessante Por exemplo Ficar bem É o Gladiador Não sei se você já assistiu Sim Na hora que o Gladiador Ele foi escravizado Ele vai entrar na arena Lá para Brincar Os leões Comer eles E aqueles Baitomão Não sei se você vai lembrar Dessa cena Aí um dos Dos escravos Que vão entrar na arena A cena mostra Um líquido escorrer Da sua perna O que seria? Água? Ou fogo? Água? Não, vamos lá Na perna De um dos gladiadores Ali A cena mostra Um líquido Escorrendo pela sua perna O que seria? Nunca acordo Vou falar de novo Vamos lá O Cênis? Hã? O Cênis? Não Antes dele entrar na arena Antes de entrar na arena Tal Eles estão lá Esperando o portão abrir Que os leões Estão lá fora Sabe que ele vai ter que brigar Com o leão E normalmente o leão Vai comer ele Imagina Você ali Aquela porta Esperando abrir O leão vai me comer E aí a cena No filme Mostra Um líquido Clarinho Escorrendo Na perna Do gladiador Que líquido Que seria? Água? Água? É água Que está escorrendo ali Dele? Sei lá Não me recordo Seu filho Não teve medo Na infância? Sim Criança Com medo Faz o que? Na cama? Xixi Xixi Ele vai Tomando Dois metros De altura Fazendo xixi Nas calças Antes de entrar na arena Então neste momento Aquele personagem Aquele gladiador Ele estava muito No elemento Água Ele estava com muito medo Muita insegurança E aí dá o descontrole Ok Só para caracterizar ele E aí o que é? Eu quero aumentar a água Ou eu quero diminuir a água? Diminuir Diminuir E na lei Apagar a água é o fogo Não Para diminuir a água Deixa eu pegar o painel Cadê o painel? Deixa eu pegar Ele está Cadê Já tive isto curado E agora temos uma branca Isso Está aqui Igualzinho o seu Exato Ele tem o fogo Terra Metal Água Madeira Na lei de geração Um elemento Gera para o outro Ele alimenta o outro Então o fogo Alimenta terra Terra alimenta metal Metal alimenta água Água alimenta madeira E a madeira Aumenta o fogo É a lei de geração Eu quero aumentar Ou quero diminuir? Diminuir Diminuir Então o fogo Se eu colocar fogo no metal Acontece o que com o metal? Perreto Perreto Então o fogo manda no metal? Manda Manda, né? Ele fala metal Aqui quem manda aqui sou eu Sim Então o fogo Manda no metal O metal Na figura de um machado Faz o que com a madeira? Corta Corta madeira Então o metal Para a madeira Menos aí que quem manda aqui sou eu Nem para cima de mim Que está lascada Ok Beleza? A madeira Está em cima da terra A madeira está sugando Os nutrientes da terra Sim Uma plantinha que não coloca adubo Não coloca nada A terra fica exaurida, né? Não aparece nada E se eu jogar terra na água A terra, ela é um absorvente Ele absorve a terra Suga a água Ok E a água, por sua vez Se eu jogar água no fogo A água apaga o fogo Exato Então Mas aqui neste caso Nós queremos apagar a água Isso, diminuir a água Então Ou colocamos terra Oi Terra, não? É, terra A terra Diminui a água Tá? Ok Então a terra, ela Suga, chupa a água Ok Então uma pessoa que está muito medrosa Muito insegura Ela está muito água Então eu preciso utilizar nela O elemento terra Eu tenho que fazer aqui um esquema Só para eu tentar perceber Por exemplo A água Ilumina-se Ilumina-se Só diminui-se com a terra Certo? Isso Só para ver se eu consigo perceber o O raciocínio Um cliente que seja Muito madeira Ou seja O que é que significa aqui? Extroversão Ácido azevedo Verde Primavera Ah tá Isso aqui é um assunto Que a gente vai estar trabalhando Na Na revisão Do MADI Eu estou recabando o MADI Então todas essas características Aqui Todas as características São dos elementos Só que eu nunca avancei Nessas características aqui Porque aqui o jogo vai começar a complicar Pois Imagina Então se já pegando uma característica Já complica Pegando mais coisas Embaralha demais Então eu foquei nesse primeiro momento Em pegar a característica principal Do elemento Exato Então aqui neste caso Por exemplo Roberto Uma pessoa que seja madeira Ou seja Que tenha sentimentos de De raiva Ora Para apagar Então neste caso Ai Neste caso Para apagar a madeira A terra? Não Olha as setas Respira Karina Karina Sempre na borda Sempre na borda Quando você trabalha na borda Sim No sentido horário Na borda Você está gerando Você está aumentando Está potencializando Está bem? Ah Ok Agora quando você faz a estrela Por dentro No sentido horário No sentido horário No sentido horário Você está contendo Você está diminuindo Ah Ok Então neste caso É a terra novamente também Certo? Para qual pergunta Um cliente que seja madeira Para diminuir É a terra Tem seta da terra Para a madeira? Não Mas tem aqui da madeira Para a terra Da madeira para a terra Está contendo A madeira está sugando Os nutrientes da terra Então isto é do potenciar Oi Estou toda confundida Normal É assim mesmo Eu quando enxerguei isso aqui A primeira vez Dei vontade de chorar Mas é que eu já Eu ouvo uma altura Que estava Só que depois Tive muito tempo Sem olhar E tenho muitos É que há clientes Que vêm praticamente só Como é que eu ia dizer? Eu já tive muitos Que fizeram a primeira vez Mas ficaram tão bons A sentir-se tão bem Que estão sempre A adiar a segunda Isso Ah, então é assim Segura essa Segura essa aí É Eu gosto de dar exemplos Assim Pegar Pega na área médica Vamos pegar na área médica Não sou médico Mas eu dou um exemplo aqui Você vai no médico Em Portugal Com uma dor Assim, assim Assada E o médico Para esta dor Que você tem Ele tem lá Dez tipos de antibióticos Ok Você acha que ele vai te dar O antibiótico mais Correta Ou antibiótico mais leve? Mais leve Mais leve E se o mais leve resolve Você volta nele Ele vai continuar no mais leve Ou vai já jogar no mais forte? Depois vai deixar mais para a frente Mais leve Entendeu? Então a terapia é assim Cliente foi com você aí Com uma determinada dor Você foi Fez um trabalho bacana Dez Caprichou Cliente saiu Maravilhosamente bem Ou 80% melhor Que é o que normalmente acontece Marcou para a próxima semana Dei lá toda contentinha Aí você começa a fazer de novo o procedimento Você pensa assim Poxa Primeira sessão Eu fiz o protocolo geral Deu um baita do resultado E se eu hoje Só fazer o protocolo geral de novo Já que ela gostou tanto Eu vou repetir de novo Você repete Segunda sessão Ela fica Nossa Carina Por que eu não te conheci antes? Carina Onde você estava escondida menina? Vamos falar isso para você Ok Me fala aqui Roberto Onde você estava todo esse tempo? Eu não sei que você existe É verdade Chegou a sua hora E chegou a minha hora Seja bem-vindo Seja bem-vinda Antes de eu estar aqui com você Eu tive um atendimento Agora de manhã De uma aluna também Tal qual você Só que ela mora aqui em Sorocaba Oi Ela teve a oportunidade de vir aqui Saiu daqui Tive que fechar a janela aqui Para não sair voando Agendou para a semana que vem Para fazer a terapia completa Terapia completa de duas horas Aí eu uso a Quick Massa Massagem de traseira Eu faço reiki Faço cromoterapia E faço reflexologia Saiu deslumbrada E é aluna também Então Para a semana que vem O que você acha que eu vou fazer? Eu vou ficar inventando Vou ficar Vou colocar mais alguma coisa Não Até o cliente sentir bem O protocolo geral Geral Nossa Nossa O carinho é tão maravilhoso Já está te indicando As amigas dela Para vir com você Continua fazendo aquilo Que está dando certo De repente você Começa hoje Melhorou Mas você faz de novo Não deu aquela Aquele up Opa O que eu posso fazer aqui? Aí você fala Opa O que eu posso fazer? Aí você Estudar Ah O cliente é muito isso Muito aquilo Aí eu vou usar Da lei de contenção Para dar uma reduzida Aí você Tira uns minutinhos Na terapia Para fazer a lei de contenção Ok É fazer o geral Mas depois fazer mais minutos Naqueles pontos Cartas na manga Está vendo aqui atrás de mim? Uhum Quantos certificados Tem ali? Alguns Alguns Você acha que eu uso Todos eles? Pois Se você vir aqui Eu não estou usando Todos eles com você Eu estou usando Algumas coisas Exato Cartas na manga Então O protocolo específico É cartas na manga O cinco elementos Cartas na manga O reiki Que você também usa Cartas na manga Se você tem aí Cromoterapia também Cartas na manga Para você ir jogando o jogo Sendo um Terapeuta diferenciado Sendo diferente Ok Ok Então vamos lá Voltar Desse tempo Está tudo certo Desse tempo Para você respirar Para a gente Estudar os cinco elementos Bom Então neste caso A madeira Tinha que ser iluminada Como tal Certo? Madeira Como que é? Como tal Não Repete para mim Que eu não entendi O que você falou Madeira Um cliente Um cliente Madeira Com excesso Madeira O que vai Se há pouco Era a terra Que iluminava A água Certo? Agora Agora o que ilumina O que ilumina O que ilumina A madeira Será O metal Não? Metal É que você É que você Falou Metal Eu não Entendi Eu não entendi Treito Ora Pois Metal Metal Ok Até agora O fogo Vê se eu entendi Fazer a sequência Que assim Fico já Ora Cheço De fogo Aí é apagado Com água Com água O bombeiro Apaga o fogo Com o que? Água 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 Apaga o fogo Depois A terra A terra Com água Também Traubice Versa Não Não Terra A terra Está direcionado Olha Certo Com metal Não Não tem Certo No metal Para a terra Pois não Mas daqui Isso aí é madeira Para a terra Não é? Não Não É Ó Rapidinho Eu sei que você tem uma folha aí Tá? Ó Estou aqui Pronto Sua ficha terapêutica está aqui Ó Nós estamos gravando a aula Depois você quer a gravação? Ah Pode ser Pode ser Só vou mandar para você Não vou mandar para mais ninguém não Pois é melhor Para não ver Este Diga Então Vamos lá Vamos lá Como é que você permite Eu publico ela Coloco no YouTube A aula que eu fiz É Só você permitir Eu jogo no YouTube A aula que eu fiz com a Karina de Portugal Quem quiser Quem quiser é só agendar Vai ser legal Pronto Ó Então está aqui Vamos fazer os cinco elementos Eu vou fazer aqui Você faz aí Uma bolinha Né? Sim Outra bolinha Não consigo ver essas bolas É É o desenho de cinco elementos Ok É o desenho de cinco elementos Outra aqui embaixo Outra aqui E outra aqui A cinco Do jeito que está o diagrama Ok Tá? Certo Beleza? Pronto? Então você vai falar pra mim Lá em cima Qual é o primeiro elemento? Karina? O fogo Fogo Então coloca lá Fogo Eu estou fazendo aqui Ok Depois Você vai dar aula pra mim agora Fogo Terra Isso Então vai lá Terra Metal Metal Água Água E madeira Madeira Então vamos focar nas duas leis que existem Então escreve aí em cima É Lei de Geração Ok Um elemento Ele é a mãe do outro Tá? Um elemento É a mãe do outro Vamos falar de família Tá? Um elemento É a mãe do outro Ok Então lá Do fogo Ó Uma seta para a terra Ok O fogo Alimenta a terra Porque o fogo é mãe da terra Ok A terra É mãe do metal Então a terra Alimenta o metal Ok O metal É mãe da água Uma seta Uma seta do metal Para a água Certo A água É mãe da madeira Você coloca a água Na plantinha A plantinha Tá murchando A plantinha Dá uma Viçada de novo E se você coloca a madeira No fogo Acontece o que Com o fogo? Sendo mais Então a madeira Foi mãe do fogo Ok Tá? Então esta É a lei de geração Você fez assim? Fiz 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 Esta Isso Perfeito Isso aí Assim você nunca vai esquecer Então um elemento Gera Alimenta o outro Alimenta o outro Pensa na família O anterior É a mãe Do que está na frente Ok Beleza? Agora escreve aí Por favor Lei de contenção Por isso que nas aulas Eu peço para o pessoal Trazer canetinha Lápis e cor Giz de esteira Pega os giz de esteira Das crianças Para fazer os desenhos Assim você identifica O que é um O que é outro Ok Bem Então agora vamos falar Da lei de contenção Ok Isto é quando nós queremos Apagar O que está em excesso Isso Diminuir Ok Quando a gente quer Equilibrar aquilo Que está demais Ok Tirar 100% Se eu tirar 100% Eu vou causar Um outro problema Para o cliente Ok O cliente ele precisa De todos os outros elementos Só que aquele elemento Em questão Está demais O que eu preciso fazer É diminuir ele Para ficar equilibrado Ok Então o fogo Em direção ao metal O fogo faz o que Com o metal? Derrete Derrete Então o fogo Manda no metal Então faz uma seta Do fogo Em direção ao metal Já que a gente está Falando em família Ó Essa aqui é legal Já que a gente está Falando em família Já que Já que o fogo É mãe Da terra E a terra É mãe do metal O fogo É avô do metal Sim Certo Certo Aí em Portugal Os parentes Brigam muito ou não Quando se juntam Ah sim Sim Depois tomar uns vinhos Tomar umas carraspanas Aí Da hora que chega de manhã Dez da manhã É aquela alegria Oi, oi Beijo, abraço Agora a gente não está podendo Beijar e abraçar Mas quanto Pois, agora não Chegou de manhã Beijo, abraço Eu trouxe esse vinho Vamos tomar Não sei o que Está tudo beleza Começou a encher o caneco Aí as verdades Está tudo estragado Aí as verdades Começam a sair da caixola Aí um abre a caixa de Pandora E vira aquela zoeira Quem é a sabedoria Quem é a sabedoria na família Para colocar a ordem no barraco É o pai É o filho Ou é o avô É o avô É o avô Tem que chegar o avô lá E para Essa barunça Pó barato Mete o pé O avô no cadão Para a sua casa Some daqui Entendeu? É isso É Os elementos é isso Então o fogo Ele identificou Que tem um problema aqui Ok Mas neste caso Roberto Então Por exemplo Quem tem encher-se De fogo Não É no outro sentido A questão é Como aplicar Vamos lá ver Se eu consigo explicar Calma Vamos chegar lá Ah está bem Está bem Pronto O fogo Derrete o metal Certo O metal É uma figura De um machado Ele faz o que Com a madeira Parte Quebra Quebra Então o metal Diminui A madeira Faz uma seta Do metal Em direção A madeira Certo A madeira Por sua vez Está plantada Sobre a terra Então a madeira Suga a terra Ela extrai Da terra Então faz uma seta Da madeira Em direção A terra Ok A terra Por sua vez Ela absorve a água Ela tem o poder de absorver a água Então faz uma seta Da terra Em direção A água E a água Em direção Ao fogo A água Apaga o fogo Certo Tudo bem Ou seja Nós fizemos Exatamente Isso daqui Nós fizemos Exatamente O sentido O desenho Desenhamos a lei De geração E a lei de compreensão Então lá no fogo Todo elemento Tem um órgão E uma víscera Correspondente Tá? Certo Ok Lá no fogo As letrinhas em vermelho Eu vou falar agora Lá no fogo Coração e intestino Isso Coração E intestino Delgado Tá? Sim Lá na terra Tem BP Traço E Que é o baço Baço E o estômago Lembrando que Baço Só tem no pé Esquerdo Esquerdo? Então sim O fígado é no direito E o vaso É no pé esquerdo Então tá bom Só queria saber Se você está vendo Baço Sim É porque Eu quero que você aprenda Lá no metal Tem P Traço E G P é pulmão Pulmão E intestino grosso E intestino grosso Lá na água Nós temos R Traço P A água No nosso corpo É o rim E a bexiga Ok O rim É o órgão A bexiga É a víscera Lá na madeira Tem F Traço VB F É o fígado VB É a vesícula Biliar Ok Bem Ó Estamos fazendo Exatamente O que tem aqui Certo Só não estou entrando Nas outras coisas aqui E as outras também As outras é no outro módulo Que eu também tenho que ir E assunto mais avançado Para acupuntura Tal É umas coisas que a gente Não avança aqui Para nós É isso que importa De momento Então você trouxe um cliente Qual a característica do cliente Que você falou Pode ser raiva Raiva Elemento madeira Elemento madeira Você recebeu um cliente Tal Hoje ou semana passada Cliente ele é muito madeira Você percebe que ele Na conversa terapêutica Você percebe traços Ou a pessoa Própria Ela diz Ah eu tenho raiva Eu tenho uma raiva Daquilo Eu tenho uma raiva Daquilo outro Então eu falo Pô essa pessoa É elemento madeira O que eu faço hoje Protocolo geral Veio hoje Primeira vez Faço um geralzão Para dar uma faxina legal O cliente vai ficar bacana Ficar bem Próxima semana Se você perceber Que a faxina Já harmonizou essa raiva Ou abaixou bastante ela Você continua no protocolo geral Ok Pô está dando certo Eu vou colocar de novo O PG de novo Mas se você ver que Você chega a um ponto Você fala Poxa Ele dá para melhorar mais Mas ele enroscou O cliente Ele sabe Aí você entra Com um protocolo específico Ele ainda continua Com raiva E tal Então O que é Que faz Diminuir A intensidade Da madeira A terra Não A gente acabou de fazer Lei de geração E lei de contenção Tem seta Tem seta Da terra Para a madeira Não Tem da madeira Para a terra Não O que vai controlar A madeira Diminuir Ela Lembra do machado Água Ah Ah Um tal Pois é Pois está bem Sim sim Ah É o que fizeram Foco Você está igual eu no começo Quando eu comecei a escrever isso aqui É, mas é verdade Eu falo Se o pessoal não acredita Ah, Roberta Ah, você está brincando Não, é verdade Quando eu comecei a estudar Os cinco elementos Quando eu comecei a estudar Sabe quando você olha E não enxerga nada Eu olhava E não via nada Eu era assim Mas eu aprendi E você também vai aprender Certo Passando pelas mesmas dificuldades Que eu passei De olhar Né Olhar E não achar Por quê? Porque ainda não fez Não Aquilo que a gente chama assim Ainda não aterrizou na sua mente Exatamente Então agora Pergunte lá ao outro Para ver se eu não sabe Um cliente que seja muito fogo Muito fogo Você conhece alguém aí Em Porto Que cidade você mora aí? Eu moro A cidade é Peniche Que fica 80 quilómetros de Lisboa Ah, tá Está pertinho Aqui na região centro Está pertinho da minha irmã Minha irmã mora em Amadora Pois Qualquer dia você tem que viver a sua irmã Isso E depois vem-me visitar Mas você acha que não? Demorou? Ah, isso é que era top A Vilma O João Traz o João Paulo também Então vamos lá Então você falou Que um cliente Pogo Você conhece alguém aí em Portugal Algum amigo Algum cliente Que é povo? Sou eu Não Eu tenho sentido Eu sou Tenho ultimamente Eu tenho sido mais madeira Sim Há flor da pele Mas sim Tenho Tenho colegas Que é mais um elemento de fogo Isso Então é interessante esse momento aqui Para quando você Pensa ao seu cliente Porque a terapia Eu costumo dizer assim Para o meu cliente A terapia começa antes mesmo De ele vir Tá? Ok A terapia com você Essa aula A terapia com você Começou antes mesmo De a gente estar aqui Porque a gente vem conversando Já há alguns dias e tal Sim Já houve uma conexão Isso Uma conexão E eu percebo nessa conexão Que realmente você é povo Já percebo que eu era povo Já percebo que você está ali De fogo Percebo que você não é reflexiva Você não é De ficar pensando Percebo que você não é metal Que você não tem Uma questão de tristeza Percebo que você não tem medo Que você está aí Em fronte Então sobrou ali para você Madeira e fogo Né? A Karina Ela está ali Madeira e fogo Entendeu? Então Eu trabalhando você Eu estou vendo você ali Madeira, fogo E aí tem uma coisa Anota aí Existe uma diferença De ser E de estar Você é uma coisa Mais característica E às vezes você não é aquilo E você migrou para outro quadrante É isso que você falou Eu sou fogo Mas eu não sou Meio madeira Você mesma falou isso Então Eu percebo que Você Só posso estar enganado Você tem uma característica Forte de ser Fogo E que Hora ou outra Como você mesmo falou Eu acho que estou Meio madeira Estou meio É vontade de puxar o pescoço De alguém É isso É isso Está vendo? Faço umas migrações Isso Então isso que estou fazendo Com você É estudar o cliente Mas vamos lá Um caso em específico Para um cliente Que seja muito fogo Temos que utilizar a água Porque água Porque a água diminui o fogo A água diminui o fogo Entendeu? Ficou lógico? Ok Agora só vou aqui ver Segura um pouquinho E o que você vai jogar? Como que você vai jogar? Você vai pegar um balde de água Jogar no pé do cliente? O que você vai fazer? Não Eu vou fazer a faxina geral E vamos ao rim e à coxiga Isso Os últimos quatro minutos Não é? Ali mais naquele fogo Ficou fácil Ficou? Sim, sim Isso estava A questão aqui De interpretar O que é que eu pago Ou o que É que estava mais Então vamos lá Dá outro exemplo aí Então agora Pensa numa amiga sua Um amigo seu aí Que tem uma característica aí Olha, ontem recebi Uma rapariga A tal da Anemia Anemia Bem, ela saiu daqui Fascinada Ela disse assim Olha, se eu não fosse Eu não acreditava Hoje de manhã Ela ligou-me ela assim Olha, eu não tomei Os comprimentos Para dormir E eu dormi toda a noite Eu não me lembro de nada Sim Sim E eu assim Ah, graças a Deus Estavas bem Com... Ela estava completamente Desharmonizada Só que realmente Eu fiquei Essa ontem Ela tinha uma carga Tão, tão pesada Que eu senti Porque quando ela saiu Eu quase que Desimitei toda A carga era tão grande E eu assim Uh Mas depois fez um bocadinho De reiki Aham E consegui harmonizar Os chakras Dê-me só um bocadinho Reverto Oi? Vou bater à porta Só um bocadinho É desculpa Quem é? Só um bocadinho Reverto Estava a ouvir uns sons estranhos Vai lá Desculpa Foi da minha cabeça Está muito vento aqui hoje Ah, está bom Pronto E então essa cliente Ela está a ter É uma rapariga nova Tem 36 anos Começou a ter medo Já não conduz A não ser para ir buscar A filha à escola Ela não vai Aqui à Cidade mais próxima Fica a 3 3, 4 quilómetros Ela já não Não vai Ela não quer falar Com Comunicar com ninguém Só está bem Só está bem sozinha Eu acho que ela Aqui também Para aquilo que eu Agora averiguando Ela está aqui muito entre A água e o metal Tem medo Mas também está numa tristeza Muito grande Viu? Começou a estudar o cliente Entendeu? Aí você vai dar Um atendimento específico Para o dia Que tem a diferença Do ser E do estar Está bem? Então vamos lá Uma pessoa Que é muito metal Você percebe? E qual a característica Do metal? Você lembra? A minha característica Principal É tristeza? Tristeza A pessoa que anda Muito triste E tal O que você tem que fazer Com ela? Ora, então Olha o exercício Que a gente fez Lei de geração Lei de contenção O que é aquilo? É para conter É para conter Conter Para diminuir Ora O fogo O fogo Isso O fogo É o avô, né? Lembra? Lei da família Sim, sim Coloca a ordem No barraco Ok Pronto Aqui é o fogo Agora Na terra Na terra É madeira Isso O que controla A terra É madeira Pessoa muito Reflexiva Sabe? Pessoa Demora Tomar uma decisão E fica 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 Pensando 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 Tem que colocar madeira nela Tem que colocar um pouco de raiva nela Ok Depois A água Ok O que choca na água É a terra Pronto Ok Isto Para Abrandar Para retirar Diminuir Então Para equilibrar Para equilibrar Pensa comigo Para a gente Quanto tempo Já é 11 horas Vamos fazer uma continha Tá? Uma continha São cinco elementos Tá? Certo Hipoteticamente Cada elemento Vale Vinte Vinte Vezes cinco Dá Cem Então Nós Todos Nós somos Cem por cento De algo Eu sou Cem por cento De algo Você Cem por cento De algo Isso não quer dizer Que eu estou Equilibrado Você também Isso não quer dizer Que você está Equilibrado Só que nós somos Enquanto a gente Está vivo A gente é Cem por cento De alguma coisa Então Uma pessoa Hipoteticamente Uma pessoa Que ela é Muito Fogo Já que são Vinte Em cada um Vamos dizer Que no fogo Ela esteja Trinta Tá? Por isso que ela está Muito fogo Ela é trinta Se ela é Muito fogo O que que Nutre O fogo? Madeira Madeira Então quer dizer Que o fogo Está sendo Muito nutrido Pela madeira Se está sendo Muito nutrido Pela madeira O estoque Da madeira Está diminuindo Tudo bem? Então a madeira Deveria ser Vinte Mas como O fogo Está puxando Muita madeira A madeira De vinte Hipoteticamente Só para a gente Fazer uma conta Ela deixa Ela deixa De ser Vinte Para ser Dez Certo Dez Se eu somar Trinta com dez Eu tenho Quarenta Tudo bem? Que é o equilíbrio Que é o equilíbrio Dos dois Mas tem uma bagunça Aqui Está tendo uma Uma confusão Aqui Quem que vai Diminuir A ação do fogo? É a água A água A água Que está lá Olha como Que é Super inteligente Se você coloca A água Para trabalhar A água Ela vai Fazer o fogo Diminuir Para vir Alimentar a madeira E alimentar a madeira Que está dez Entendeu? Você viu? Tem muito inteligência Aqui Porque já que a água Alimenta a madeira A água Vai Colocar os vinte Na madeira Que estava faltando Que é os De acalmar Que é os dez Mais no fogo Mais no fogo Ok Ainda é por isso Que o avô É a sabedoria É aquele Ok É aquele que Chuta o barraco E ó Para com essa bagunça Aqui Vamos colocar a ordem Na casa Entendeu? Ok Já está Yes Está vendo? Fez sentido Fez sentido Para você Já percebi Já percebi Pronto Mas isto é só Para usar em casa SOS SOS Não é? Oi É só Esse ou SOS Isso É um É o Cartas na manga Está vendo? Lá com você na parede Cartas na manga Conhecimento Se você sentir necessidade Você lança Desse conhecimento Para o seu cliente E observa Observa Por exemplo Uma pessoa Que sofre de Ansiedade Depressão Não Ela tem ansiedade Mas ela é muito agitada Ou ela é muito reflexiva Ou ela tem Tristeza Tem ansiedade E tem muito medo Ou ela tem ansiedade E é muito brava Também Você entendeu? O espírito É cliente Por isso que eu falo Eu não instinto O porquê da adocção Tem uma adocção misturada Com tristeza Com medo Com raiva É diferente Uma pessoa Que tem ansiedade E é muito agitada E uma pessoa Que tem ansiedade E é muito medrosa É diferente É ansiedade Mas a persona dela Entendeu? Ok Então assim Você cria Quando você se apodera Do conhecimento O protocolo Você cria na hora Para o seu cliente Certo Certo Está bem? Ok Ok Está bom Já percebi Pronto Quanto tempo é que é A consultoria, Roberto? É uma hora? É uma hora Ah, pois Já chegámos ao fim Já chegámos ao fim Gostou? Gostei Gostei muito Já fico muito esclarecida Com esta situação Da Dos cinco elementos Também é importante perceber Porque pode haver casos Mais extremos Que seja preciso Utilizar Estes Está jóia Está bom Ok, Roberto Pronto Tinha só aqui mais Uma questão Mas pronto Podemos agendar Depois Mais para a frente Eu junto Algumas coisas E depois Falamos Está bom Está jóia Está bom A gente está gravando Eu vou mandar a aula para você E se você permitir Eu ponho no YouTube Está bem Fala assim Já que talvez você permita Se alguém em Portugal Quiser te encontrar Para receber os seus atendimentos Como que faz Pode pesquisar Na página Do Facebook Karina Miguel Terapeuta Massagista Onde lá tem o contato Neste momento Ou pelo WhatsApp Neste momento É os canais Que tenho Para Poderem encontrar Legal Bacana Então Vai que você topa Que a gente publica Conta agora para mim Um caso Que te marcou Que você está começando Aí e tal Que Poxa Esse negócio dá certo Conta para a gente Uma história Enfim Ora O caso Que mais me marcou Foi uma cliente De 79 anos Que Estava com Imensa dificuldade Pronto Já tem vários problemas De saúde E então A nível de Visão A nível de Ouvidos Nariz As articulações É uma pessoa Que já estava Com os movimentos Também muito limitados E então Um dia Eu passei por lá E disse Vamos experimentar Uma sessão De reflexologia E então A senhora Parece que estava assim Que em Portugal É toda engalicada Toda tísica Os pés A planta do pé Eu quase que nem conseguia Estimular os pontos De tão tísico Que o pé estava E depois eu disse Vamos lá descontrair Ia brincando Eu gosto de brincar Com ela E então Fomos brincando No fim Eu dei por ela Espreguiçar-se Completamente E eu disse Mas você não Mexia o braço E ela Pois não Ah mas eu consigo Me esticar E de repente Ela assim Olha Olha Eu estou-te a ver melhor Estico aos braços Vem melhor E a senhora O mais incrível É uma senhora Que sofria Ainda ficou Um bocado De incontinência E no dia a seguir Ela ligou-me A dizer Carina Eu já não sujei Mais o penso Eu já controlo A urina E eu disse Ai 79 anos Controla a urina Ficou a ver melhor Pronto Ok Ali foi um ponto De partida Para eu ter a certeza Que funcionava Tem hora que nem A gente acredita Exatamente Tem hora que você fala Pô mas não é que dá certo mesmo Exato E esse foi Um dos casos Mais marcantes Devido à idade dela Às patologias todas Que tinha associadas E quando falou Da questão da incontinência Para mim foi super importante Poder ter ajudado Nesse sentido Legal E você vê É o protocolo geral Você faz Você faz Uma faxina Energética No corpo Fazendo a massagem Nos pés Então você vem trazendo Então uma coisa Que não está legal Quando você resolve Ela Ela por consequência Resolve várias outras É um efeito Em cascata Se a insônia Vai embora Outras coisas melhoram O humor melhora Se o intestino Começa a funcionar melhor Nossa Tudo melhora Transforma Transforma Adorei saber Dessa história Conta de novo Aqui o seu contato Carina Por favor Ora O contato é através Da página do Facebook Carina Miguel Massagista Terapeuta Está na zona De Tunis Zona centro Do país E podem Contactar Também pelo Whatsapp Whatsapp Você quer falar aqui Ou está na sua página Está na página Então tá bom Quem quiser Um atendimento De reflexologia Reflexoterapia Em Portugal É só entrar em contato Com a Carina Minha aluna E você pegou O MDF E o MAD Os dois Não Só o MDF MDF Estou à espera Das suas novas gravações Para entrar no outro Isso Então ela só adquiriu O MDF Imagina na hora Que ela fizer o MAD Então é isso Tá bem Então brigadão Se você Obrigada A gente publica No Youtube Para você Também Ok Tá bom Eu vou mandar a gravação Para você Se você topar Eu publico lá Aí vai ficar Uma aula bem bacana E o pessoal Vai te conhecer também Ok Tá bom Obrigada Beijo carinhoso Para você Tchau Um beijo Muito obrigada Tchau Tchau tchau